Música Cadê, cadê, cadê? Nó Ô Mycola Oi Mano, tua luta vai ter que ser cancelada com o Boto, viado Ele não vai poder ir, mano Não sei porquê, mano Aí agora, tipo assim Eu vi com duas pessoas Prováveis, tipo assim, mano Pra pegar e fazer a luta contigo Popó versus Tadala E eu acho que vai dar bom, mano Uma é com o Afrin E a outra é com o Inê Nossa, Afrin, que nojo Que isso, vai Que isso, vai Que isso, Mycola Joga com o Afrin, mano Não Porra, mano Você não viu Mano, eu tô fazendo os cards aqui junto com a live, tá ligado? Mano, até agora Não, mas até agora, tipo assim Tá tendo umas pessoas foda, ó Pensa Edu contra Rabicó Edu contra Rabicó Bruno Playhard contra Nobru Tá ligado? Quem mais, quem mais? Mesmo live? Quem mais, chat? Sei lá, mano Chama logo o cara, mano Ninguém vai querer Você pode chamar quem for Ninguém vai lutar com esse cara Mas, mano Léo Stronda Ah, mano Você não sabe da melhor, ô Mycola O Bruno Ele só apanhou de uma pessoa até hoje, não é? Que Bruno? O Bruno Barreto Não sei Ele apanhou de um russo Lá na Amazônia Você não ficou sabendo? Não Ideia Ideia O cara pegou Deu um só na cabeça do Bruno E ele pegou e Desmaiou Aí Eu peguei e falei aqui pro chat Falei Porra, mano Tem que pegar e achar um russo, né? Que é treinador Chuta quem que é russo O Tadala O Tadala Felas é russo real? Ele é russo real, mano Ele é russo real E você sabe que ele tá falando Ele tá fazendo vídeo junto com o Léo Stronda, né, mano? Tô ligado Eu vou tentar entrar em contato com ele, mano Ah, vai ter também Neox e John Peraí que eu tava numa treta aqui no Ló Aqui, eu tô jogando aqui Vai ter Neox e John Greg e Caio Araújo Você tá revelando todas as estritas na internet, né? Não, jamais Já mais Breno Granja deu dinheiros BRL e R1 dólar Não vai, não vai, não vai Tá louco? Não, mano A gente tá fazendo possíveis Possíveis caminhos Pra montar o Card O que que você acha de botar o seu Portuga? Ah, mano E alguma mina daquela que vocês brigavam pra disputar? Alguma das mina que ele brigava Ou você não falou pro chat aí que vocês dois brigaram por causa da Letícia Esteves? Viado Foi ele, não fui eu Ah, né? Ah, agora quero ver se o seu chat vai falar aí, né? Foi ele, caralho Você gosta de falar da picuinha dos outros Mas você não fala, né? Você mutou Eu não mutei, caralho Tá aqui ainda, seu animal Mas, mano Mas não tem nada a ver isso aí Foi o guerreiro que brigou comigo Eu não tenho nada a ver com isso Não tenho nada a ver Só soltei no ar isso Entendi Por isso que eu quero pegar e fazer Você contra o Inê e o Afri, mano Bota os dois junto contra eu Entendi Entendi É isso Bom Eu vou tentar aí fazer um Mano Uns outros Os caras aqui do chat tá falando agora Vazou, vazou, vazou Você é um animal mesmo, né, mano? É, irmão Você não tava falando de mim? Mano, falei de duas coisas que o pessoal já sabe, seu desgraçado Ah Ué Que isso, mano Enfim Bom, valeu Era só isso mesmo Pode ficar tranquilo É, só isso E arrumei uma treta pra você, né? Ué, mas eu já vou Não, mas eu já vou lutar com o Bruno, filho Não tem outra treta Não, mas eu tô só falando Da volta eu sei o Portuga Depois em outra, né? Tem que ser o Portuga contra o irmão dele Se for o Portuga contra o João vai ser, porra, sensacional, viado Porra, vai ser do caralho Não, tem que botar, mano Mas tá revelando todas as tretas agora, cara Não tô revelando, viado Com o que que o Renato tem treta que nós sabe? Hein? Nós sabe, muito bem Maria Antônia deu dinheiros BRLR dólar 2 Essa aí eu não vou Essa aí também eu não vou pegar Eu não vou falar, não Essa aí não vai ficar no meu repertório, não Enfim Mano, não tenho treta com ninguém, não, mano Não Parada do Do Afrin aí não tem a ver só comigo Tipo, ninguém curte ele, tá ligado? Maicola, cala a boca, viado O que você tá falando, mano? Verdade Soltou na real Entendi Mano, vai lá pra cima, mano Moleque desgraçado do cara Puta que pariu, mano Tá louco Tchau 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 Tchau, tchau.